Olá amigos da TV Impacto, hoje estou aqui com o Thiago Ferreira, ele que é advogado da StarTech. Gente, vocês viram acompanhar aí a nossa matéria, né, que estivemos presente para falar sobre as carteirinhas, renovações, quais são as mudanças. Tivemos uma matéria aí que foi colocada no ar, muitas dúvidas aí na cabeça dois estudantes, dois idosos, e eu trouxe ele aqui para esclarecer tudo isso, né, sobre as entidades que foram bloqueadas, a gente deu espaço ali para a UES, por exemplo, que saiu a matéria. Eu queria que você pudesse esclarecer para a gente esse monte de dúvidas que está na cabeça das pessoas sobre renovação, de quanto e quanto tempo, qual o valor que vai ficar a partir de agora. Então seja bem-vindo mais uma vez, você já é de casa e ainda teve impacto. Obrigado. Nesse momento, Lorena, a empresa concessionária que é a StarTech, ela ganhou uma licitação o ano passado e entre os serviços que está previsto, está prevista a emissão dos cartões para a utilização do transporte público. Nesse caso, nós temos a utilização do cartão passe estudantil, que é, que dá o direito à garantia do estudante pagar o terço estudantil e temos também a emissão do cartão passe livre, que é para idosos, as pessoas com deficiência, enfim, todas as pessoas que têm gratuidade no município de Santarém. Vamos começar pelo passe estudantil. Para começar, nenhuma instituição de associação de estudantes Santarém foi bloqueada. A gente não tem poderes para bloquear ninguém. O que acontece é que o passe estudantil, ele é exclusivamente emitido pela empresa StarTech, e isso tem previsão contratual, bem como também na própria lei do município, no artigo 134, inciso 9, da lei municipal. E aí, com isso, a gente vai fazer, começamos a emissão ontem, dia 12 de janeiro, da emissão do passe estudantil. Por quanto tempo esse passe estudantil tem validade? Então, você que é estudante vai emitir o seu passe estudantil, você vai emitir ele em 2024, e você vai valer até 2025, ou enquanto estudante. É importante frisar nesse momento também que o estudante tem direito a usar o passe estudantil enquanto ele é estudante. Então, se você deixar de ser estudante, logo a sua carteirinha vai parar de funcionar como passe estudantil, uma vez que você não é mais estudante. O valor. O valor que a pessoa vai pagar é de 4 tarifas, do valor do transporte público, que hoje é 4,20. Então, a carteirinha, no caso, o passe estudantil, ele vai ter o valor de R$ 16,80 que você vai pagar para fazer a emissão desse passe estudantil. As associações de estudantes, elas continuam podendo emitir também carteira de estudante, que é para a entrada, meia entrada cultural. Shows, eventos esportivos, eventos culturais. De acordo com a Lei nº 12.933, que é uma lei federal, ela prevê que as associações de estudantes, é exclusivamente a emissão de carteira de estudante para a meia cultural, são elas que fazem, e isso as associações, inclusive a UES, a AES e as demais associações, vão continuar podendo fazer aqui no município de Santarém. O que antes era unificado, isso tudo era numa carteira só. Isso. Agora eles não podem mais tirar a de estudante, no caso. O passe estudantil. Eles só precisam, só podem fazer agora a meia cultural. Então, acho que acredito que seja sobre isso que eles reivindicaram. Por quê? E uma dúvida também, né? Porque foi o que foi repassado a nossa equipe. Foi pego de surpresa, não foi avisado? Como é que fica? Agora, nesse caso, as associações, elas não podem tomar como base para que elas possam, nesse momento, dizer que não têm conhecimento. A licitação, ela foi pública. Todos os dados dessa licitação estão no portal da transparência. Inclusive, a associação que falou aqui nessa reportagem, ela tem questionado a empresa, ela tem questionado o poder público, ela tem acesso ao contrato, acesso ao edital com todas as informações. Então, eles não foram pegos de surpresa. Efetivamente, o que aconteceu é que agora a empresa StarTech vai emitir o passe estudantil e as associações de estudantes vão fazer a carteira de estudantes para a meia entrada cultural. E agora a gente vai ter essa divisão, para que você possa... É importante colocar que o passe estudantil é para uso exclusivo no ônibus. Você faz a recarga, você tem colocado ali os seus dados variáveis, você vai ser feito um cadastro biométrico, na qual vai ter a sua foto lá no nosso sistema e toda vez que você passar dentro do ônibus vai tirar uma sequência de fotos para que não haja fraude. Então, a concessionária StarTech, ao prestar esse serviço para a sociedade, a gente quer prestar para que, de fato, as pessoas que têm o direito possam usufruir do seu direito e aquelas pessoas que não têm o direito possam ser tolidas nesse momento de fazer o uso inadequado de cada um desses benefícios. A mesma coisa vai acontecer também por passe livre, né? Posteriormente. Então, é importante clarecer para a população. Não exige, de forma alguma, bloqueio de nenhuma associação de estudantes. Na verdade, o que cabe agora, nesse momento, é cada instituição tem as suas prerrogativas. Estabe a estar a cada um no seu quadrado aí. Exatamente. Tá, vamos falar um pouquinho de deficiências, porque eu não sei bem se é uma deficiência e se vai mudar ao longo, né? Porque começou agora, praticamente, a gente teve pela manhã de quarta-feira, lá na StarTech, e a gente viu uma fila de idosos ali no sol, né? E a gente já viu também um aglomerado lá dentro e as pessoas iam entrando conforme pegaram suas senhas. No momento que eu estive lá, teve gente que chegou, o idoso chegou de mototáxi depois, e teve que voltar para a sua residência porque ele não tinha mais a senha, ele não chegou cedo para pegar. E aí, como é que vai ser essa questão aí? Vai mudar? Por que aqueles idosos todos estavam naquela fila imensa ali? Como é que vai ficar essa questão do atendimento lá? O passe livre a gente vai fazer por etapa. Então, nessa primeira etapa, a gente está atendendo os idosos, de 60 anos para cima. A carteira, a atual carteira do idoso, ela vai ter validade até o dia 31 de julho de 2024. Então, todos os idosos aqui, as pessoas também que estão acompanhantes, filhos, sobrinhos e demais pessoas aí familiares, podem ficar tranquilos. O idoso, ele vai continuar até o dia 31 de julho, podendo utilizar a carteira que ele já tem, sem problema nenhum, o direito dele está garantido. Inclusive, a gente fez uma programação agora diferente para a questão dos idosos. Vai estar sendo publicado também nas mídias sociais, na qual a gente vai fazer o atendimento por mês de nascimento. para que a gente possa exatamente fazer com que não tenha essas grandes filas. Infelizmente, muitas das vezes, quando você passa uma informação no sentido de que... O que estava acontecendo? As pessoas estavam dizendo que ia ser agora dia 10 bloqueado, dia 15. Muita informação. Exatamente. Muita informação desencontrada. O povo se desespera e corre para lá. Exatamente. Isso fez com que tivesse muitas pessoas ali, mas todos... Só ontem, para você ter ideia, nós atendemos mais de 300 idosos. Hoje, a gente atendeu 200 idosos. Então, é um grande número de atendimento diário. Mas, mesmo assim, a gente sabe que tem um público muito maior. Então, a ideia é, agora a gente vai ter um tabelamento, na qual os usuários idosos, eles vão ser atendidos pelo período de acordo com o mês de nascimento dele. E aí, tem toda uma programação, a gente vai estar passando aqui, vai colocar, acredito que nos créditos, para que você possa ver qual o momento de você procurar a empresa StarTech para fazer a emissão do seu passe livre. Muito bem. Olha, bem legal informar. Então, os idosos não precisam sair correndo para ir para lá, né? Não precisa. Tiago, vai ser o único ponto de atendimento ali, neste segmento, deste serviço, somente na StarTech? Ou terá alguma probabilidade de ter algum outro espalhado na cidade? Sim. Nesse momento inicial, nós temos a empresa StarTech, a matriz da Marechal Gondon, com a professora José Augustinho. Nós temos um ponto de atendimento na Fernando Guilhom, na primeira rotatória. E nós vamos estar abrindo outros dois pontos, né? Que já estão os locais em reforma, para que a gente possa ampliar esse atendimento. Além disso, também, a gente está lançando o aplicativo, né? O aplicativo Segoo já está disponível nas plataformas digitais, seja no sistema Android, seja no sistema da Apple, na qual você pode procurar lá Segoo. E aí você vai ver que você já pode fazer a recarga online, sem necessidade de você poder ir em qualquer ponto de atendimento. E isso é uma facilidade. As pessoas hoje não querem ir a algum local, né? Elas querem, na verdade, poder fazer direto do celular. Então, diversas tecnologias estão sendo implantadas em Santarém. A gente já tem o Cetamob, que é para você ver onde o seu ônibus está, qual a previsão de chegada do ônibus no ponto de parada, qual o próximo ônibus que vai passar, qual a parada mais próxima de onde você está. Então, tem uma série de ferramentas que estão sendo implementadas no município de Santarém, através da empresa StarTech, para melhorar o serviço de transporte público. Aí, gente, olha que legal. Vem melhorias, então, né? Pode contar com essas ferramentas, elas estão funcionando de verdade? Sim. Sim, estão funcionando de verdade. Tanto os aplicativos, no caso, que é o Cetamob, para você ver qual o ônibus mais próximo, como o próprio Cigol. Segue lá o passo a passo. Nas nossas redes sociais também tem o passo a passo, para que você, que possa ter alguma dificuldade, possa verificar como que faz o passo a passo para fazer essa recarga do seu cartão de forma online. Pronto. Para a gente finalizar, horário de atendimento lá da StarTech, para pegar as senhas, a partir de que horas? E quantas senhas são dadas por dia? O nosso horário de atendimento, de forma geral, é de 7h30 da manhã às 17h. Devido à questão dos idosos, a gente tem um número de senhas, são 200 senhas por dia. Então, quando nós abrimos 7h30, 7h30 da manhã, a gente distribui esse número de senhas. Nosso atendimento, nesse sentido, a gente acredita que, na medida em que as coisas vão melhorando, que a ideia é que não tem tantos idosos assim também para emitir. A gente já fez uma emissão aí, a gente acredita que cerca de 20% dos idosos, a gente já conseguiu emitir, nesses primeiros 10 dias de atendimento. A gente está desde o dia 15, dia 16, fazendo a emissão de dezembro. Agora, com mais de dois dias desse ano, já estamos aí com uns 10, 12 dias. Então, funciona de 7h30 até as 17h para atendimento de forma geral. As senhas estão distribuídas às 7h30 da manhã. E aí, esse atendimento acontece até no mais tardar, até às 3h da tarde desses idosos. Já para a emissão dos demais cartões, como o passe estudantil, é durante todo o dia, de 7h30 da manhã. Não há distribuição de senha nesse momento, de delimitando o número de senhas diárias. O atendimento é de 7h30 até as 17h. Então, de senha, isso é para os idosos? Isso. Entendi. Só para poder colocar, por que a gente delimitou senha para os idosos? A gente tem que ter um atendimento mais célebre para esse idoso. Então, não adianta a gente colocar lá 500 senhas, que a gente vai fazer esse idoso passar o dia inteiro lá, com fome, uma série de situações. Então, a gente entende que, para o idoso, a gente faz um atendimento, consegue atender eles até no mais tardar, meio-dia, 200 senhas, e consegue fazer com que ele possa retornar para a sua casa, sem ter que esperar tanto, né? E aí consegue dar essa flexibilidade aí de atendimento. Já o estudante, ele é jovem, né? E aí ele vai chegar ali, ele pode vir de manhã, ele pode vir à tarde. Uma outra característica, Lore, também da questão dos idosos, está no seguinte, o idoso, ele sempre quer vir de manhã. Ele acorda cedo, ele quer vir de manhã. É diferente do estudante. O idoso, na primeira hora do dia, ele já está lá aguardando. O estudante, não. Ele vai chegar a 9 horas, 10 horas. Então, a gente acaba priorizando esse horário da manhã para os idosos. Tá aí, gente. Muito bem. A gente trouxe o Tiago aqui para esclarecer para a população que estava cheia de dúvidas relacionadas a este assunto. A gente acredita que realmente vai funcionar e que vai melhorar esse atendimento. Então, obrigada mais uma vez por ter trazido aqui as informações para a população. A gente que agradece, está à disposição para que em futuras dúvidas a gente possa vir aqui também e contribuir para o melhor atendimento de todos. É isso. Muito obrigada. Curta, comente e compartilhe. E até a próxima. E aí, meus belos clientes da Supermix. Passando aqui para agradecer a presença de cada um que frequentou a loja Supermix nesse ano de 2023. Foi um grande prazer receber vocês. E sua participação esse ano para a gente foi muito especial. E agradecemos muito pela sua confiança e apoio contínuo. E mal podemos esperar para entrar em 2024 com a sua presença aqui com a gente. E que esse ano seja um ano de muita luz, prosperidade, fé e aguardamos ansiosamente pela sua presença. E desde já, com muito carinho, a Supermix deseja um feliz ano novo pra vocês. E fiquem no aguardo das promoções e das novidades que estão por vir esse ano. com a sua presença. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto